Música Está aqui comigo uma das peças fundamentais para que a 27ª abertura da colheita do arroz desse certo, fosse bem planejada, o responsável pela assessoria de imprensa aqui do evento. Nestor, como é que foi pensado então esse evento lá desde o começo até chegar a esse dia de hoje que é a abertura? Lisa, prazer, estou falando com vocês do AgroLink. Pois é, o evento ele foi pensado já, assim que terminou o evento do ano passado, que foi em Alegrete. A organização toda, a diretoria da Federa Roa, os organizadores buscaram já, sabendo que sei que é em Cachoeirinha, esse evento, começar os trabalhos dentro de poder buscar e possibilitar para todos, não só a imprensa, mas para todo o público, as melhores condições dentro do evento. E nós, da parte de comunicação e imprensa, procuramos buscar desde instalações, até a própria promoção, divulgação, e todo um trabalho foi pensado justamente para fazer, desse evento que já está em cada ano tomando, vem tomando um corpo cada vez maior, né, já vem sendo aí um dos principais eventos do calendário do agronegócio gaúcho, até brasileiro, de tentar cada vez mais aprimorar o evento. E a nossa parte aqui, nos respeitos de comunicação e imprensa, a gente procurou justamente fazer um trabalho que pudesse atender a todos da melhor forma possível, buscar levar informações importantes, né, porque a gente sabe que hoje o setor arrozeiro tem uma grande demanda e tem uma grande importância, a responsabilidade que tem dentro do cenário da agricultura, né. E a gente viu que o evento estava bem diversificado, né, desde as vitrines tecnológicas, para o produtor se informar diretamente sobre aquilo que interessa para ele, máquinas, atrações artísticas, né, foi bem plural, assim, dá para se dizer. Pois é, a ideia é justamente isso, né, o grande, o que eu vejo, o discurso da diretoria, do nosso presidente, é de que não é um evento da Federa Rosa, um evento pessoal, é um evento do setor. É um momento que o setor tem para, a gente não gosta de falar questão de festa, né, mas sim um evento para poder mostrar o que o setor está fazendo, o que tem as principais novidades, quais são as tecnologias que tem e também trazer debates, né, tanto que um dia é direcionado para os debates técnicos e o segundo dia para os debates de mercado, né, que são as duas coisas que o produtor mais tem em termos de informação que precisa saber. Claro, também esse ano teve um espaço também para o show, para um evento, teve uma noite muito bonita do New Holland em campo, que já foi visto por mais de 100 mil pessoas e é um evento que chama a atenção, é um evento bonito, as arquibancadas estavam lotadas e isso trouxe aí também um brilho para o evento. Claro, também, além da própria cerimônia de abertura da colheita, que é uma cerimônia muito voltada aí para o produtor, né, que a partir de agora começam as colheitas, ainda mais em um momento que o arroz está vivendo um momento positivo, né, principalmente em termos de preço, em termos de qualidade, que é uma coisa que isso foi trazida para cá, né, para o IRGA. A diretoria colocou muito isso, dessa valorização do IRGA dentro do cenário do arroz, a importância dele para a pesquisa, a importância dele para a difusão de tecnologia, para a assistência técnica e isso fez com que o IRGA sediasse essa edição da abertura da colheita do arroz para poder mostrar para a sociedade a importância que ele tem, né. Muito obrigada e parabéns pela organização. Muito obrigado, agradeço a vocês também por toda a cobertura. Eu sou Elisa Malicheski, direto da 27ª abertura oficial da colheita do arroz para o portal AgroLink.